E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Epic Games. Bora pessoal, dois prints gratuitos na Epic Games, um game e um pack, bora? Bora! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então, o primeiro pacote é Paladinho, é isso mesmo, vamos ver aqui. Entre no reino de Paladinho com esse pacote exclusivo, Epic Games, por tempo limitado. O pacote Epic de Paladinho libera 4 campeões e itens cosméticos para cada um deles, ó, muito bacana, né? Vamos adicionar aqui também, né? Já tá de grátis, tá de grátis. Bora! Concordo, manda. É isso aí, muito obrigado. Tamo junto. Bora pro próximo? Felicidade. Bora pessoal, o próximo jogo é Stop the Zombie in Rainbow. Muito bacana, hein? Um jogo de zumbi, vamos ver aqui a descrição. Seja um zumbi, não deixe cérebro sobre cérebro. O ano é 1959 e a cidade é Punchblow, na Pensilvânia. É um ícone de progresso e de uma vida ideal. Mostre aos vivos que a lei e a ordem não são páreo para um morto com um objetivo. Ué? Ué? Será que é só eu que bebo? Show de bola. Vamos lá pegar o nosso também, vamos obter aqui. Tá de grátis? Bora. Concordo. Fazer o pedido. Opa, é isso aí. Mais um jogo grátis da Epic Games. É isso aí, pessoal. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alain. Epic Games. De todo o povo brasileiro. É nóis, Alain.